No último episódio, o nosso tricolor finalmente venceu o Flamengo e segue liderando o Brasileirão. E agora vamos para as últimas horas da janela de transferências. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com São Paulo. E hoje, manos, estamos no último dia da janela de transferências. E é o seguinte, o São Paulo tá muito perto de anunciar aí o Galopo, jogador do Benfield. Pode ser até que quando esse vídeo sair ele já tenha sido anunciado, então a gente vai tentar trazer ele, iniciar negociações. E felizmente aqui ele tem uma multa bem baixa, 1.3 milhões, vamos pagar a multa. E vamos deixar um salário de 53 mil, já que ele não tava convencido ali embaixo, não tava conhecido a função que vai desempenhar. 3 anos de contrato, taxa de rescisão a gente mantém, até porque se a gente tirar ela ele vai ficar brabo. E bora colocar também um bônus por gol aqui pra ele, já que ele é um volante, não vai meter tanto gol e bora dar um ok. E como estamos no último dia da janela, temos 12 horas pra negociar, então essa negociação aqui vai levar 2 horas. Bora avançar aqui, e aí ele já avança ali ó, faltam 10 horas agora pra fechar a janela. E enquanto isso galera, tivemos uma proposta pelo Alisson, o valor de mercado dele é 40 milhões e tão dando 26. Nesses valores mano, não dá pra gente aceitar não. Se eles pagarem aí os 40 milhões a gente aceita, mas eu acho que eles não vão aceitar. No caso, se a gente mandar aqui essa oferta, a gente vai ter que esperar mais 3 horas pra saber a resposta. Então acho que nem vale a pena galera, vamos dar um não aqui. E vamos simplesmente cancelar as negociações, o Alisson continua aí no nosso time. Já o Galopo ó, saca só. Eles pediram um aumento salarial aí, o salário dele vai ser 65 mil. Ele que tá ganhando no momento ali 20 mil né, vai ter um aumento legal aí pra ele. Mas beleza, pra gente manter o realismo, bora aceitar aqui então o Galopo. Vamos perder aí 65 mil de salário, 1.3 milhões, 2 horas aqui da janela, bora dar um sim e pronto. Galopo vai ser o nosso novo jogador aí, assim como provavelmente será na vida real né, no São Paulo. E prontinho, já tem até a notícia, tá aí o Galopo com a camisa tricolor. E surgiu uma proposta do Visseu Kobe pelo Jonas Toró. A gente não tá usando o Toró praticamente. Eles tão pagando 6.5, ele vale 10. Então pra gente não perder mais tempo galera, bora aceitar isso aqui desse jeito mesmo. 6 milhões já vai ajudar a gente, vai perder também o salário dele né, não vamos mais precisar pagar. Então bora aceitar os termos, vai levar mais 2 horas. Jonas Toró será dispensado e pronto, ganhamos 38 mil aí de salário. Liberou e também ganhamos aí 6.5 milhões. Tamo fazendo na minha opinião, uma bela reformulação no São Paulo. Tanto no elenco, como também nas finanças que era importante. E o que eu mais temi aconteceu galera. Chegou proposta pelo Gabriel Sara, um dos nossos melhores jogadores. Fez vários gols de falta aí na série. Só que infelizmente ele realmente vai ser vendido aí na vida real pro Norwich City da Inglaterra. Aqui não foi o Norwich, sim o Young Boys. Porém, pra manter o realismo né mano. Nessas horas eu odeio o realismo, mas fazer o que? Vamos ter que aceitar galera. Vamos aceitar então o Gabriel Sara, mas também tem proposta pelo Igor Gomes. E esse sim foi um time inglês, foi o Bournemouth. Podia ter sido invertido né mano. O Bournemouth levar o Gabriel Sara ficaria mais realista. Então bora aceitar primeiro aqui o Gabriel Sara, ele vai embora. Lá se vão umas 2 horas aí da janela, a gente só tá perdendo o jogador. E já era mano, você dispensou o Gabriel Sara, vendemos ele por 14, 14 não, 15.9 milhões e 70 mil liberou de salário. E só faltam 4 horas pra gente negociar. E agora nós temos ainda a proposta pelo Igor Gomes pra ver. E também chegou a proposta pelo Wellington do Penharol. Por mais que a proposta seja muito boa galera, o valor de mercado dele é 65, então dando 58. É o Penharol né, não faz nenhum sentido o Wellington sair do São Paulo pro Penharol. Então essa aqui a gente vai recusar tá, interromper negociações. E a do Igor Gomes é o seguinte mano. Nesse momento o Igor Gomes virou titular, ele é o nosso substituto aí pro Gabriel Sara. Então perder os dois de uma única vez vai ser bem sofrido aí pra gente. E não vai ter espaço aí, não vai ter tempo hábil suficiente pra gente vender o Igor Gomes e trazer outro jogador por exemplo. E o nosso saldo é muito positivo tá. Somando tudo que a gente vendeu e contratou, a gente ganhou 127 milhões. Então dá pra considerar aí que a gente já bateu a meta pra ajudar aí a recuperar o São Paulo financeiramente. Então não, o Igor Gomes não vai sair. Pelo menos não por enquanto tá. Se pintar uma proposta dessa depois né, futuramente, aí a gente pode pensar em vender. Então por enquanto, interromper negociações, não vamos vender o Igor Gomes não. E é o seguinte, acabei de mandar uma proposta aqui por um jogador em troca do Rigoni. Mandei o Rigoni pra trazer um outro jogador, já que possivelmente o Rigoni também vai sair do São Paulo. Mas de qualquer forma, eu só vou mostrar pra vocês se der certo tá. E sim meus amigos, rolou tá, deu certo. Agora já tá na tela pra vocês verem, Ganso por Rigoni tá. Troca pau a pau sem envolver transferência, sem envolver mais grana, só um pelo outro. Detalhe que o salário que eu ofereci pro Ganso é menor do que o do Rigoni, então a gente vai ganhar mais dinheiro ainda. Pô Fê, mas o Ganso é muito diferente, é largo, não sei o que. Mano, eu gosto muito do Ganso, confesso. Sou Gansete sim, desde que ele jogava no Santos eu já gostava. E ele vai retornar pro São Paulo, né. Aqui no São Paulo, na minha humilde opinião, ele teve uma boa passagem. Então bora aceitar os termos, vai ser a nossa última transferência, nossa última negociação. E até uma opção a mais aí pro lugar do Gabriel Sara. Então sim, seja bem-vindo de novo, Ganso. E sim, a gente ganhou ali ó, 21 mil de salário, essa foi a diferença. E não gastamos nenhum real aí pra trazer o Ganso, tá. E o Rigoni foi pro Fluminense então. E o Nicão vai me perdoar, mas o Ganso tem que ser camisa 10 aqui, não tem jeito. Nicão vai ficar com a 19. Dessa forma então, galera, nosso time vai ficar assim com o Ganso no meio. Lucas na direita, Caleri e Marcos Guilherme. E aqui do meio pra trás a gente não mexeu, né, não vendeu mais ninguém. Acabamos perdendo aí, infelizmente, o Gabriel Sara. Mas trouxemos o Ganso e tem também o Igor Gomes aqui, Rodrigo Nestor, caso a gente precise. E chegou o relatório mensal do treino, né. Rodrigo Nestor evoluiu, Wellington também, Maioli também. E infelizmente Rafinha e Alisson já caíram aí um de over. E bora pro jogo contra o Coxa, galera. Lembrando que a gente tá muito bem no Brasileirão. E infelizmente não vai ser a estreia do Ganso, pelo menos não como titular, porque ele tá com a setinha pra baixo. Assim como o Lucas Moro. Então tem o Nicão aqui na ponta e o Igor Gomes no meio. De resto, esse é o time então. Bora pro jogo. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. Olha só que bonitão o estádio. Aí os jogadores no túnel pra entrar em campo. Vamos São Paulo. Olha o Coxa chegando. Com o perigo tem que tirar daí. Tira, Luan. Aí, derrada do São Paulo. Olha o Coxa chegando. Pra fora. Olha o Coxa chegando. Gol do Coritiba e Gol do Paixão. Até agora a gente não relou na bola, galera. Coritiba tá jogando bem. A gente tá jogando nada até agora. Ó, bolão sozinho. Manda pro fundo do gol. E o nosso São Paulo não entrou no jogo. Não deu um chute a gol ainda. Olha o Wellington pro Caleri dentro da área. Caleri! Gol! Gol! Caleri! É do São Paulo! A jogada foi bem criada. Marcos Guilherme pra Wellington. O Wellington pro Caleri. O artilheiro é matador. Não perdoa, não. Toca no Caleri que é gol. São Paulo no primeiro chute. Empata. Um a um no Couto Pereira. Olha o Caleri pro Nicão. Vai pra cima, Nicão. Tirou do primeiro Nicão. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Olha o Marcos Guilherme. Roubou a bola. Bateu pro gol. É gol! Gol! Marcos Guilherme! É gol do São Paulo! A tentativa ali na jogada. Caleri tentou pro Marcos Guilherme. Depois ele rouba a bola ligeirinho. Manda no cantinho. O goleirão vacilou. São Paulo agora vira o jogo. Dois a um. Veja só por todos os anos. O zagueiro vacila. Marcos Guilherme não. Cantinho é gol. Vira, vira, virou. Terminou o primeiro tempo. Galera, não sei como a gente conseguiu virar esse jogo. A gente deu três ataques ali. Quase fez três gols. Fez dois. Virou o jogo. E eu vou sim promover a estreia do Ganso. Ele tá com a setinha aqui quase tudo pra baixo. Vamos ver como é que ele vai jogar. De resto, o time tá muito bom. Então, bora pro segundo tempo. Sobrou no Marlon. Pode bater o Marlon. Não bateu. Olha o Ganso. Pega a muralha. Lançamento do Ganso pro Caleri. Que lançamento pra fora, Caleri. Eu contratei o Ganso pra isso. Ele pega a bola no meio campo. Vê o Caleri passando. Manda um lançamento espetacular. E o Caleri quase faz o terceiro. Marlon pro Ganso. Olha o Ganso aí. Colocou pro Wellington. Cruzamento no chão pro Ganso. Pra fora. Bolão do Marlon pro Nicão. Olha o Nicão chegando na ponta, Caleri. Olha o gol. Toca nele que é gol. Gol. Jonathan Caleri do São Paulo. A jogada com o Marlon Freitas pro Nicão. Nicão chegou na pontinha ali. Fez o cruzamento. Caleri antecipa. Defesaça do Muralha. Mas no rebote não teve jeito. Olha o ângulo bonito. Cruzamento. Antecipa Caleri. No rebote é gol. 3x1 São Paulo. Cruzamento do Igor Vinícius. Caleri de cabeça. Pega a Muralha. Colorado. Olha o Colorado. Vai entrar na área o Colorado. Não rolou. Não tocou. Tocou pro meio. Tira a zaga. Boa bola do Ganso. Vai pintar o Wesley. Vai fazer o cruzamento pro Caleri. Dominou o Caleri. Bateu. Bateu o mascado. Olha que bolão pro Igor Paixão. Igor Vinícius atrás dele. Igor Paixão. Manda pro gol. Golaço. Gol do Coritiba. Mais um dele. Ele sai fazendo assim ainda, mano. Que moleque abusado. Tá perdendo, meu querido. Mas foi realmente um belo gol. Olha que bolão do Robinho. E aí o Igor Paixão, ó. Adiantou. O Igor Vinícius não chegou. Ele mandou um belíssimo chute. Joga muita bola o Igor Paixão. Mas de nada adiantou. Graças ao terceiro gol nosso. 3x2. Vitória muito importante fora de casa. E realmente o segundo tempo do nosso time foi muito bom. Pulamos pra 11 chutes ali contra 3 do Coxa. E os dois deles que foram no gol foram gol, né mano? Complicado. E o melhor do jogo, claro, Jonathan Caleri. E a gente mantém 5 pontinhos aí de distância pro Galo, que continua aí na nossa cola. Palmeiras 42, Fluminense 41, hein? E olha só, galera. Ouviu falar o novo apelido que a torcida deu pro Caleri? E o Tedesco Volante. Acho que combina com ele. Acho que não combinou nada, mas tudo bem. E vamos pra próxima partida. Essa contra o Cuiabá. No Morumbi, hein? Jogando em casa. Dessa vez vai ter Ganso desde titular. Vai ter o Lucas também. E esse vai ser o nosso time. Então, bora pro jogo. E já vai chegando o Lucas. Cruzamento pro Marlon. Pra fora. Olha o Wellington chegando. Pro Caleri. Caleri girou pra cima do zagueiro. E perdeu a bola. Recuperou o Marlon. Vai rolar pro Caleri. Caleri pro gol. Defesaça. E lá vem o Lucas pela ponta. Já tirou do primeiro. Não tirou, não. Belíssima recuperação. E o Cuiabá vem perigosamente. A bola vai pra fora. Olha que bolão nas costas. Vai chegar na cara o Marquinhos. É gol. Gol do Cuiabá no contra-ataque. O São Paulo tá vacilando demais. Jorge Jesus fica a pé da vida. Olha que bolão, galera. Completamente sozinha. Defesa toda aberta. Bagunçado. Rafinha erra o bote. Aí o cara sai na cara do gol. 1x0 de novo. Começando atrás. Vamos ter que buscar virar. Terminou o primeiro tempo. Galera, muito mais posse pra gente. Mas o jogo tá equilibrado. Cuiabá jogou bem. Se retrancou. Se fechou e fez o gol no contra-ataque. E basicamente o que eu vou fazer é colocar o Igor Vinicius. Pra ver se tem mais velocidade ali pela direita. E por enquanto é só. Se nada mudar, a gente vai por tudo ou nada aí depois de algum tempo. Falta pro São Paulo. Quem bate é o Igor Gomes. Colocou lá dentro. Sai o goleiro. Olha só o Igor Gomes. Foi ligeiro. Vai chegar o Igor Gomes. Bateu pro gol. Defende o goleiro. Igor Gomes coloca na área. Olha o Miranda na trave. Colocou de novo na área. Ninguém tirou. O Wellington bateu pro gol. Desviou. É gol. Gol. Wellington. É do São Paulo. Igor Gomes bateu escanteio. Miranda na trave. A bola ficou solta. Igor colocou lá dentro. A saca tira de primeira ali. Dominou e mandou o Wellington. Desviou. Acho que foi no Lucas. Nem sei se estava impedido ou não. Acho que não. Não anularam. E aí é gol de empate do São Paulo. Olha o Wellington de direita. Nem a perna boa. A bola desvia. Não foi no Lucas não. Foi no Valdívia. Matou o goleirão. Um a um. Vamos tentar virar. Igor Gomes pro Caleri. Olha o Caleri. Travou o zagueiro. Tem que disputar. Pegou o goleirão. Termina o jogo, galera. Não podia ter perdido pontinhas, né, mano? Cuiabá não está bem. Sempre na zona ali. Era jogo pra ganhar. Mas tudo bem. Dos males o menor. Não perdemos. Empatamos. E o melhor do jogo foi o Wellington que fez o gol do empate. E o Atlético Mineiro venceu e diminuiu a nossa diferença que agora é de apenas três pontinhos. Tem que ficar ligado. Não pode vacilar, mano. Olha só. Segundo jogo do Clássico, capítulo 1. Clássico contra o Santos está chegando. Podemos estar na frente agora, mas não é hora de bobear. Precisamos seguir adiante e aumentar a vantagem o máximo possível antes do Clássico. Aí o Casares conversando com o Jorge Jesus e ele responde. Concordo. Conseguir uma pequena sequência de vitórias vai ser um baque para o moral do adversário. Alguma coisa assim. Não deu tempo de ler tudo. E olha só. Internacional em ótima fase. Ganso fez os seguintes comentários antes da partida. Vamos jogar contra um time em ótima fase. Vai ser uma partida difícil. Inter que vem numa sequência de cinco vitórias, hein. Vai ser tenso. E olha só. Partida de despedida. Estou escrevendo para avisar que depois do fim da temporada vai ser organizada uma partida de despedida especial para os jogadores que vão se aposentar. Eles vão montar um time com todos os jogadores que estão se aposentando e nós seremos o time adversário. Marca essa data no calendário. Da hora, mano. E olhando aqui o Internacional é o terceiro colocado, meus amigos, nesse momento. E a gente perder para eles, por exemplo, a gente pode até perder a liderança. Além do próprio Internacional colar na gente. Então a gente tem que, pelo menos, no mínimo, um empatezinho fora de casa aí. Para a gente manter a liderança e ficar também um pouquinho distante do terceiro. Mas vai ser bem difícil. O time vai ser esse aí. O time titular agora, né. O normal. O nosso time normal. Todo mundo vai jogar. Está todo mundo bem. Então, meus amigos, bora para o jogo. Olha o bolão do Ganso. Tira a zaga. Marcos Guilherme faz o cruzamento. Olha o Caleri. Tira a zaga de novo. O Wellington. Cruzamento para o Caleri. Estava impedido. Escanteio para o Inter. Quem é que sobe? Tira a Marlon. Tem rebote. Rebote perigoso. Bosquilha. Desviou. Novo escanteio. Quem é que vai tirar? Meu Deus do céu. Bolão para o Lucas. Lucas faz o cruzamento. Olha o Marcos Guilherme de cabeça. Gol. Gol. Marcos Guilherme. É gol do São Paulo. Um lançamento do Rafinha para o Lucas. Lucas cruzou. Marcos Guilherme baixinho. Mas meteu a cabeça na bola. Muito bem. Que bela a cabeçada. Cruzamento do Lucas. Cabeçada. Vai chegando ali o Marcos Guilherme de cabeça. Meteu para dentro. É rede. 1 a 0. E vai chegando o Inter. Passou por todo mundo. O Maílson no rebote. É gol. Gol do Internacional Wanderson. Aí também não dá, mano. Os caras não pegam o jogador de jeito nenhum ali. O Wesley. Que isso. Olha o Canu vacilando ali. O Wesley girou. Mandou para o gol. Defesaça do Maílson no rebote. É gol. Sempre assim, galera. Quando faz um gol, mano. A maior chance de você tomar o gol é logo em seguida. Tanto para a gente quanto para a máquina. E na vida real também. Então está 1 a 1. Terminou, galera. O primeiro tempo totalmente do Inter. Aí 4 a 1 nas finalizações. Pelo menos está 1 a 1 no jogo. Mas a gente não consegue ficar com a bola, mano. A gente não tem poça de bola nenhuma. E eu confesso que eu nem sei o que fazer nesse jogo, galera. Não sei se a gente muda a formação ou não. Acho que eu vou voltar para o segundo tempo assim. E aí se continuar ruim, a gente muda. Olha a bola do Ganso para o Caleri. Tira a zaga. Escanteio para o São Paulo. O Paulo Henrique Ganso na bola. Sai o goleirão. Lançamento para o Wesley. E o Rafinha não vai pegar. Tem que sair o Maílson. E o Wesley perder. E lá vem o São Paulo com o Wellington. Rolou para o Lucas. Lucas Moura é falta nele. Falta clara no Lucas. Ele domina tirando de todo mundo. E aí sofre a falta do Lisieiro. E quem vai bater a falta é o Ganso. Será que sai o primeiro gol do Ganso com a camisa do São Paulo? O golaço! Gol! Ganso! É do São Paulo. É o primeiro dele no retorno. Olha só que batida na bola. Sem chance para o goleiro. Paulo Henrique Ganso. Bota o São Paulo de novo na frente. por todos os ângulos. Na faltinha aqui, mano. Já peguei o jeito, hein, galera. 2x1. Marlon Freitas para o Marcos Guilherme. Olha o Marlon Freitas! Perdeu o tempo da bola. O Casmora para o Gilberto. Olha o cruzamento. Ficou fácil para o goleiro. O Wesley de novo na ponta. Pode fazer o cruzamento. Wesley para o Gilberto. Para fora! Termina o jogo! Que vitória importante, hein, galera. Ganso e Marcos Guilherme. 2x1 para cima do Inter. Fora de casa. E o melhor do jogo foi o Marcos Guilherme. E olha só que beleza, galera. Demos muita sorte. O Galo perdeu. E foi para o Cuiabá, tá? Agora a gente abriu 6 pontos de vantagem, né? Estava 5. Depois ficou 3. Agora 6 pontos. O Internacional que perdeu já caiu para 4º. E o Atlético Paranaense, a quem sobe ali, aparece em 3º. E só para mostrar para vocês o Z4, né? A zona do rebaixamento. Havaí, Goianiense, Juventude e o Cuiabá. E olha só a notícia. Ganso supera expectativas. Desde sua chegada ao São Paulo, já podemos dizer que Ganso fez valer seu preço. Com uma sequência de belos desempenhos. Boas atuações estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. E tivemos convocações aqui de seleções. Nenhum jogador nosso foi convocado. E ainda teremos aí a sequência do São Paulo. Na rodada 27, pegar o Havaí em casa. Depois pega o Santos na Vila. Palmeiras no Morumbi. E aí depois tem Bragantino, Goianiense e o Corinthians em Itaquera. Vai ser bem complicado essa sequência, hein? E aconteceu aí os jogos de ida da Libertadores, galera, das quartas de final. O Atlético Mineiro empatou com o Laguaira. O Bragantino também empatou com o Palmeiras. E o Flamengo ganhou de 1x0 do Corinthians. Quem será que vai passar para a Semes, hein? E como o Gabriel Sara saiu do time, a gente perdeu aqui o treino de habilidade que ele estava fazendo, né? Então vamos botar um aqui no Ganso, ó. Cruzamento preciso. Permite que jogadores façam cruzamento em curva com grande precisão. Bora botar o Ganso então, que é o único jogador aí que pode. E prontinho, 60 dias para ele aprender aí, para ele melhorar. E essa sequência pesada, galera, vai ficar para o próximo episódio. Então já deixa o like nesse aqui para você não esquecer. Se você está curtindo a série e ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever aí. Tem um monte de conteúdo. Agora eu posto vídeo toda terça, quinta, sábado e domingo. Tem vídeo de tudo que é tipo. Então se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar. E não precisa sair do canal, tá? Eu estou deixando agora aqui em cima nos cards uma playlist com os melhores vídeos do canal. E eu sempre vou atualizando os vídeos. Então clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo muito da hora para assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!